Música Baralho! Vai porra! Puta que cair! E aí pessoal, tudo certo? Nasso André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal direcionado ao pessoal aí do blog Ficção Evangelica nossos visitantes, assinantes que acompanham o nosso trabalho lá se você não conhece, clica aqui na descrição que o link vai estar lá do blog Ficção Evangelica e também da página do Facebook, curta a nossa página E aí, você viu essas palavras aí que eu disse? O que é que você acha? Você que é escritor, você que é leitor de literatura cristã você acha que essas palavras, palavrões, vamos dizer assim devam estar dentro dos livros de ficção cristã? Se é para tratar a realidade brasileira a realidade da cidade que você conhece muitas vezes dos amigos que você tem, que falam muito palavrão você acha que deve estar lá ipsilítere, dentro do livro? A gente conhece comunidades do Rio de Janeiro ou até mesmo no seu bairro que falam muito palavrão pessoas que você conhece e que foram libertas muitas vezes disso você acha que para mostrar o antes e o depois ou até mesmo a realidade do personagem em que ele vive lá no bairro, no morro, na favela na periferia, você acha que é louvável colocar essas palavras, palavrões ou palavras de baixo calão dentro do livro? Deixa aí o teu comentário fala o que você acha Eu perguntei para algumas pessoas e elas disseram é o comentário delas não estou dizendo que é o meu não quero colocar aqui a minha opinião e eu quero que você coloque a sua essas pessoas disseram que sim, achavam válido desde que a palavra lá esteja num contexto social e que depois o escritor venha a colocar o outro lado da moeda que a Bíblia condena o mau uso das palavras que é melhor falar coisas boas do que coisas más para ter cuidado ao falar sempre dentro do contexto cristão depois mostrar que essas palavras esses palavrões não são bons para o cristão então o que é que você acha disso? o que é que você pensa sobre palavrão nos livros de ficção cristã? eu tenho lido muita ficção cristã os livros do Frank Parrott os livros do Ted Decker os nossos escritores até agora eu não vi assim nenhum livro que tenha palavrões aliás um que depois eu vou mostrar para vocês mostrar não vou falar para vocês desse livro que eu achei muito bom muito interessante e desde já eu adianto do autor do escritor Marvin Cross ele não é conhecido por enquanto o livro se chama Alianças é o livro 1 que ele mandou para eu ler para dar uma olhada eu gostei demais e o nome do livro 1 é Caminhos do Senhor e esse livro ele traz várias palavras de baixo calão mas é para mostrar ele falou o autor me diz mostrar a realidade então o que é que você acha? é válido ou não é válido? desde já eu peço a sua opinião e eu espero que você tenha curtido esse vídeo esse vlog foi mais para colocar aqui uma pergunta no ar mostrando aí que pode ou não pode uma pergunta na verdade uma indagação responde no comentário também assim o nosso canal curta nosso vídeo curta a nossa página no Facebook sempre vá lá dê uma visitada no nosso blog e eu agradeço a sua visualização desde já a favorita se você quiser favoritar esse vídeo compartilhe nas suas redes sociais e eu vou ficar por aqui paz seja contigo até o próximo vídeo valeu tchau baralho vai corra fruta que caiu e aí pessoal tudo certo?